Mas ele escreve o seu beneficiário, e o beneficiário tem direito a uma pensão por morte quando o participante falece. Esse direito do beneficiário, ele não está sendo transmitido do participante para o beneficiário. Na verdade, é um direito do beneficiário que nasce contratualmente com a morte do participante. Mas, perceba, é um segundo direito. Não é o mesmo direito que se transmite. Então, tanto que o beneficiário não se confunde com o herdeiro. Ele não é herdeiro. Ele é um beneficiário. Ele é indicado contratualmente, num contrato previdenciário, de natureza eminentemente civil, calcado nos princípios da contratualidade e da facultatividade. Então, essa indicação do beneficiário, ela gera um direito novo que, quando dá morte do participante, contratualmente ele passa a fazer jus à pensão por morte. Não é a transmissão. Sim, entendi. Mas tudo isso, para você ver que é um contexto de natureza civil. Civil previdenciária. Então, considerando a jurisprudência do STJ, ainda que ela, principalmente quanto à previdência aberta, esteja um pouco oscilante no momento, por enquanto, entre seguro e investimento, com relação à previdência fechada, até pela melhor compreensão do Superior Tribunal de Justiça nos últimos dez anos, que várias matérias passaram a chegar no STJ, e a compreensão do nosso segmento de previdência complementar fechada aumentou no âmbito desse Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que, do ponto de vista jurisprudencial, ainda que a gente precise avançar um pouco mais, há uma tendência clara a se compreender a previdência fechada como não sendo herança. Como não compondo a herança do participante, e sim um direito contratual do beneficiário. E, do ponto de vista do direito material, não só do direito processual, mas do direito material, ou seja, doutrinariamente falando, eu entendo que o melhor entendimento é esse mesmo, de entender que não compõe um inventário, até para que haja segurança jurídica para o participante que se inscreve no plano e indica o seu beneficiário. Sim.